Música PDHJ ralou na pedido para o Governo, a tua presença, a justificação com a bem-evecção e a capital dele. Provedor de Direitos Humanos na Justiça, a tua declaração, NEM, e a âmbito, a apresentação, o relatório, o dinarismo do Alicentolo e o Parlamento Nacional Terça, NEM, relaciona a evicção, NEM, e o governo, e a Rússia, a Secretaria, Estado, Assunto, Oponímia, na Organização Urbana, a Loba, Habitante, Síria e a capital dele. Tamba PDHJ considera evicção, NEM, viola direitos cidadãos, NEM, a tua acesso à educação na atividade econômica. Provedor russo, a tua governo, apresenta a mãe, provedor, plano, mestre, ou masterplan, ordenamento urbana e cidade de Linhan. Provedor russo, a tua governo, apresenta S.O.P., a evicção do despejo administrativo. Porque a S.O.P. tem que explicar a tua, hom loga, a tua sobrenonedas 14 anos, a tua proteção, na l 결inflation de Lisboa, que, a Iulio, Fellowship, Não é sempre vínculo à relação emocional com o trabalho. Então, evite a você ser a beleza, a gente não é a beleza, a gente não é a beleza, a gente não é o trauma. A gente é sopida para a gente negar lá. Verzilio afirma que a evicção não é se a toda a lei durante a lei e a tendência a toda a lei com competência do Ministério da Justiça, não no Ministério da República, não a competência. O provedor, mas o uso, também a explicação do secretário do Estado em Nian, que o processo de evicção não é cooperação com a equipa ministerial em Nian. Eu sou o secretário do Estado e eu sou o ministro estatal, que você apresenta. Despeço o ministro de Nian, o secretário do Estado, que lidera a equipa cooperação ministerial. Ideal, o ministro de Nian tem que liderar a cooperação inter-ministerial. Então, o secretário do Estado de Nian, que lidera. E eu sou o secretário do Estado de Nian, que é o secretário do Estado de Nian, que é competência. Não é coadjuva, portanto, não é qualquer decisão de Nian tem que ir a despacho. Pelo menos o ministro, ou então o conselho de ministro, ou então o primeiro-ministro. E eu sou o ministro estatal, que apresenta documentos, não é? Eu sou o ministro de Nian, que é a conclusão final. Ato Rarê, que se parte boa a governação, não é? Decisão e evicção, não é? Tuir procedimento, galera. Do IPDHJ, durante a comunidade ratona queixe, a sorocieta, com a bevicção, com a despesa e a capital dele, o IPDHJ, a labela, representa a cidadão síria e o tribunal, no queixe, se ira, não é? Em caminho a honra para a defensor pública. Rojima Diaz, Jaime dos Santos, GMA.